Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Queiroz e eu tô aqui com o meu irmão Oi! E no vídeo de hoje a gente vai tentar acertar quem é o famoso quando era pequenininho. Então, vamos lá! A produção separou alguns famosos quando eram bebês ou crianças e aí a gente vai ter três alternativas. Então, vamos começar! Primeiro famoso, produção! Alternativa A, Demi Lovato. Alternativa B, Miley Cyrus. Alternativa C, Selena Gomes. Um, dois, três e... Pra mim é Selena Gomes. Pra mim é A. Ponto da Lorena! Juro, na hora que eu vi a foto dessa criancinha, já me veio a Selena Gomes na cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, só vai ser ela se estiver na alternativa ela. Porque, juro, é igual a Selena Gomes como é agora. Então, vamos lá! Alternativa A, Bela Fernandes. Alternativa B, Luara. Alternativa C, Tabi. Deixa eu ver. Um, dois, três e... Você acha que é a Luara? Eu acho. E você acha que é a Bela? Ponto do Henrico! Uau! Era muito a cara dela! Nossa, quando eu vi, se fosse menino, era o Just Beaver. Mas se fosse menino, era a cara dela. Sabia! Um ponto pra mim! Quer dizer que você acha que a Bela Fernandes é parecida com o Just Beaver, Henrique? Não! Se fosse... Nas opções... Então você acha a Bela parecida com o Just Beaver? Não! Então você chutou! Chutei! E depois falou que era a cara da Bela! Falei! Vamos para a próxima, produção! Eu também achei que era a Luara. Porque tava com a cara da Luara, só que... Falta o narizinho da Luara. Pra mim era a Luara. Próxima! Próxima, produção! Próxima, produção! Fala aí essa opção! Alternativa A, Raul Gil. Alternativa B, Silvio Santos. Ou alternativa C, Zagalo. Mercedes e Zagalo. Os dois acham que é o Zagalo? Eu sei. Não me diga isso. Não me diga isso. Pelo amor de... É muito a cara do Zagalo. Principalmente pelas sardinhas. E depois e descais. E depois e descais. Próximo, famoso, produção! Eu sei o que que é. Alternativa A, Angélica. Alternativa B, Eliana. Ou alternativa C, Xuxa. É claro que eu achava que era a Hannah Montana. Mas não é. Um, dois, três e... Você acha que é a Eliana, Lobo? Eu acho. Você acha que é a Xuxa, Henrico? Ponto, Henrico. A Xuxa? Pra mim eu fiz assim, ó. A Angélica e a Xuxa, elas são loiras. Tipo, bem loiras. E a Eliana tem o cabelo, tipo... Tinha um cabelo praticamente branco, entendeu? De tão loiras. Próxima pessoa, produção! E sei. Alternativa A, Justin Bieber. Alternativa B, Bruno Gagliasso. Ou alternativa C, Rafa Witt. Espera essa é uma imagem. Um, dois, três e... Foi! Vocês acham que é o Justin Bieber? Tem a franjinha do Justin Bieber? Oxi. Errou. É o Bruno Gagliasso. Por que tem a franjinha do Justin Bieber e o Bruno Gagliasso? Henrico, o cabelo crete e a gente corta o cabelo. Não é? É a vida! Tá bom, que é a próxima famosa produção. Não, 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 não. Essa daí é fácil, irmão. Alternativa A, Fernanda Souza. Alternativa B, Bia Arantes. Alternativa C, Brissol. Óbvio, óbvio. Certa resposta. Tá quanto? Não, 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 não. Tá 3 a 2. O Henrico tá ganhando. Ai, que saco. Tem mais quantas pessoas? Que são 3, tá? Posso ganhar ainda. Tá, a próxima pessoa. Alternativa A, Felipe Neto. Alternativa B, Gato Galáctico. Alternativa C, Lucas Neto. Ah, eu vou pôr porque eu pensei na pessoa e essa pessoa tá na questão. Então. A C, na verdade. Você acha que é... C. Letra C. Você acha que é Lucas Neto? Uhum. Ponto da Lorena, Felipe Neto. Sabe por que eu pensei no jogo do Neto? Porque eu vi essa imagem e eu falei, ah, eu acho que é o Felipe Neto. E aí, tava o Felipe Neto na questão, então eu falei, tipo, meu, é o Felipe Neto. Porque se eu pensei em que tá na questão, é a pessoa. Alternativa A, Théo Medon. Alternativa B, Gabriel Miller. Alternativa C, Kevin Vecchiato. Deixa eu mentir. Você acha que é o Téu? Por causa do cabelo enroladinho. Você acha que é o Téu? Ponto da Lorena. Tá, por quê? Porque o Téu já me disse que quando ele era pequenininho, ele tinha o cabelo enroladinho. E é a cara da irmã dele. É a cara da irmã dele. Por isso que eu pensei. É o Téu, Téu, não é o Téu. Ah! Olha a cota das três, a Lorena tá ganhando. Mais uma só? A última. Não! Não! Alternativa A, Carlo Porto. Alternativa B, Cauã Reimond. Eu tô com a Céu. Alternativa C, Caio Castro. Eu acho que alguém... Não! Eu acho que alguém... Você perdeu! Atenção, atenção, que rupem os tambores. Esta criança é... Caio Castro! Ponto de ninguém. Mas não era o Carlo Porto porque ele tem ouro azul. Gente, eu achei muito legal porque você consegue ver como o famoso era pequenininho, né? E será que quando eu crescer, vão fazer essa brincadeira comigo? Será que vão ter vídeos meus assim? Ai, eu não sei, mas eu queria muito, viu? Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative os sininhos e compartilhe com seu amigo. Então é isso, pessoal. Se você é novo no canal... Seja bem-vindo! Beijo! Tchau! Tchau! Enrico, como você perdeu, eu acho que você deveria fazer uma dancinha com o Beach Box da Bia. E eu ainda vou fazer uma maquiagem em você com essas canetas. Tá bom. Tá bom? Você topa? Topo. Vai, vamos lá. Tchau! Beelos, 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 beelos. Beelos!